e ele mesmo falou agora ele falou que também o Lula que o político tem que mentir que a mentira voa a verdade já tinha tá falando em relação ao senhor ele falou né daí ele falou assim tem polícia o ele falou bozo desculpa ele falou bozo lá ele fala eu tenho que mentir e tá aí não é foi que eu falo falando em relação ao senhor